Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 GOOOOO GOOOOO GOOOOOOOL Legendas Pedro Negri GOOOOO Oh, 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 oh Olha a jogada bonita, bateu de bicicleta Um lance bonito do Thiago Galhardo Vamos ver o toque de cabeça do Louco Abreu Ele dominou com a cabeça, conseguiu o balãozinho, emendou de bicicleta Um lance bonito do Thiago Galhardo 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 Um lance bonito do FIBI E o contra-ataque de novo É do América Galhardo devolveu na frente, abriu bola para a direita Se manda o Norberto, fechou para o meio Devolveu, bola boa na tabela Vem cruzamento, tentou direto o Galhardo, desviou É rede! E o contra-ataque de novo Gol do América! De ali na chegada, a cabeçada, o desvio Camisa 2, Thiago Galhardo Desvio na cobrança do Anderson, veja como ela chega ali, ele mergulha Faz o desvio, pelo alto enganou completamente o Wilson Júnior 2 para o América, 1 para o Boa Esporte Aí, a mensagem, o recado falando de família Legal isso, legal! Valeu, Thiago Galhardo! Bom, o Thiago passou, saiu da falta do Juca Até a gente esperava um tapa na bola no canto esquerdo do goleiro O Thiago está sendo o elemento surpresa E aí, o Thiago Galhardo! 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 E aí, o Thiago Galhardo!